Fala galera do YouTube e hoje galera estou aqui a mais um vídeo e hoje galera eu vim trazer aqui um vídeo aqui como ter duas contas no Clash Royale bom vamos matar essa dúvida de muita gente né que quer ter de mais de uma conta é ou até mais duas conta no mesmo aparelho então então vamos para o tutorial galera primeiro galera vocês vão entrar aqui na nas configurações mas galera mas para isso vocês vão ter que criar uma conta nova galera vocês vão ter que criar uma conta nova para poder fazer isso né aqui galera vocês vão procurar é armazenamento USB vocês vão ver aqui no interno vão ir apes e aqui vocês vão procurar o Clash Royale para vocês conseguirem fazer duas contas vocês vão ter que pagar os dados do Clash Royale para conseguir fazer esse procedimento mas relaxa galera vocês não vão perder a sua a sua conta a sua conta primária porque é bom vai ficar os dados do Clash Royale da sua conta primária vão ficar salvo na tua conta vocês não vão perder fazendo isso vocês vão criar uma nova conta né e vão entrar no Clash Royale pronto vocês vem aqui entra no Clash Royale aí é assim mesmo vai demorar vai falar que tá atualizando esse chapão agora do dado então fica assim mesmo E quando tá aqui, galera Vocês vão entrar aqui na batalha de treino Vocês vão entrar aqui no treino E galera E quando vocês vêm aqui no treino, galera Ou pode Já aparecer aqui em troço da Google Play Posso escolher a conta aqui Ou, galera, se vocês não Fazer, ou se não aparecer isso aqui É, quando vocês terminarem a batalha Vocês tentam colocar uma conta nova Sei lá Galera, o meu não aconteceu O nosso deveria aparecer O meu não aconteceu Tinha Se vocês não aparecem aqui, ó Vocês vão aqui em configuração aqui do Clash Royale E vai aparecer aqui Login no Google Play Tá, tá desconectado Vocês vão conectar aqui Pra conectar aqui E aí Como é que demora muito? Pô galera, me desculpa aí galera Meu celular que apagou a tela E acabou interrompendo aqui A gravação galera Desculpa aí, tá? E... Então, aí vocês galera Vocês vão escolher aqui a conta, né? Vocês vão escolher a conta que vocês querem conectar Né? No caso eu vou escolher essa aqui, ó Vou escolher essa aqui, ó Essa aqui não vai servir pra nada Galera, só vai servir só pra... Criar a conta mesmo E é isso galera E daí a sua nova conta já vai tá feita, né? Sua nova conta do Clash Royale já vai tá feita Né? Ok Aí vocês já vão ter a sua conta secundária E vão poder se investir pra caramba Né? Mas você não pode pedir dessa gente Se você quiser mudar pra sua conta primária Só é só vocês virem nessa opção aqui É... E de novo aqui no login do... É... No Google Play Tá demorando galera Isso aqui demora mesmo Aí vocês escolhem a sua conta primária E conectem, né galera Vocês escolhem qual é a sua conta primária, né? Qual a conta é E conecta de volta O que vai aparecer aqui, ó A sua conta primária De volta Beleza? Então é isso galera Eu espero que vocês gostem, né? Desse vídeo, né galera É... Se você gostou Deixe seu like aí Se isso te ajudou muito Deixe seu like, né? É... Compartilhe E é isso galera Se inscreve no canal aí Que o canal é novo Então é isso O vídeo galera Valeu galera E... Fui! Valeu! Tchau, tchau!